Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Willians, que é o canal Normal Gamer. Vamos continuar a nossa trajetória aqui em Rede 2. Inscrevam-se, deixem seu joinha e ativem o sininho, beleza? Bora jogar. Bom, continuando o que a gente estava fazendo no vídeo anterior, nós agora temos que nos encontrar com a Lusufa. Vamos pegar o elevador. Anda logo, Ranger. Hagar, consegui o núcleo de fissão. Então vamos finalmente colocar o tanque predador para rodar. Opa! Novo veículo desbloqueado, Cherches 3. Continua. Boas notícias, Walker. O tanque predador está funcionando. Prontinho e tinido. Agora só falta o último ingrediente. Encontre John Marshall de Punta Cana. Ele tem a peça que falta no nosso quebra-cabeças para finalizar a data. Tô indo. Ok. Vamos abrir o mapa aqui só um minutinho. E vejam só, nós completamos já a parte da Lusufa e do Doutor. Falta apenas o John Marshall. E vamos lá nos encontrar com ele. Ui, está aqui o marcar no mapa, né? Toma cuidado. Pode deixar. Estou precisando de alguma coisa então aqui. Estou só chamar. Puxa, que legal. Posso experimentar o tanque. Eu escraper. Estou 5 countries aqui. Enf sirvias para imaginar o battle. of Örne they govê. ROOF São uma legenda que eu trendo praudir o cair, barulho, barulho, barulho e barulho. Certo. E aí, você! Escuta, Shaker. Não me faça. Olha só galera, olha o tamanho disso. O pessoal, nós estamos chegando aqui com a cana. Opa! E vamos nos encontrar com a marca aqui. Volte logo, Walker. Beleza. Ranger, a energia voltou. Ótimo trabalho. Ranger. Chegada lá no fulubá. Ah, tem uma escada aqui. Ei, Walker. Aqui. Tamo aí, Gui. Vamos conversar. Então, qual é o problema? O problema é a Kulu desaparecida. Sem as informações dela, a gente não tem nada. Ah, é? É. O codificador tem que passar pela verificação da autoridade. Só que eu preciso calibrar ele para o sistema de segurança atual da autoridade. Senão, não funciona. Mandei a Kulu investigar e nada dela. Logo antes de você chegar, recebi isso. Um contato, finalmente. Marge, é a Kulu. Eu achei um posto da autoridade. Eu acho que eu posso usar o transmissor para acessar as informações atuais, descobrir o sistema que estão usando. Mas tem um problema. Uns imortais da mortalha estão rodando por aqui também, procurando tecnologia e alvos. Eu estou me escondendo, só de olho. Temos um espinhão violador. Pega ela e traz de volta para o bico. Marge! Me descobriram! Eles me pegaram! Marge! Os imortais da mortalha são uns sujeitos doentes. Eles torturam por gosto. Precisamos das coordenadas do posto da autoridade. E eu queria que a minha melhor espiã voltasse viva. Segredo. Eles não são imortais. Eles morrem. Eu tiro ela de lá. Boa sorte, Ranger. E traga aquela bêbada nervosa de volta viva. Pode ser? Pode, pode ser. Bom, o complicado é que os imortais são os mais fortes aqui, né? Pelo menos de todos que eu enfrentei aqui. Você tem que dar mais tiros para eles caírem. Uma olhadinha aqui, vê se tem alguma munição. Mas não tem. Sabe esses nanotritos que correm pela sua corrente sanguínea? É, eles parecem inúteis, não parecem? Bom, não são. Os CDFs descobriram um jeito de programá-los, usando cepas de nanotritos. Coisa barra pesada. E isso te dá... Bom, superpoderes. A maioria se perdeu, mas... Algumas reservas sobreviveram em arcas seladas novamente. Isso pode ser sua vantagem. Sabe onde eu posso encontrar uma? Tem uma arca com um traço intacto ao sul. Tomara que sua configuração de nanotritos seja aceita. Olha, eu não faço ideia de como essas coisas funcionam. Se quiser uma explicação cabeça, vai precisar falar com o Dr. Kvaser. Ok. Vamos subir. E a gente tem que ir lá, salvar a amiga do macho. E vê se não. Ok. E vê se não tem que ir lá. Estou chegando no pico dos degoladores Boa! Luteu Locus Super importante para negociadores de informações Ele vai emitir um sinal que você vai poder seguir nesta frequência Isso é bem útil Ok pessoal, nós estamos chegando aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Eu descobri um outro aqui E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 vamos dar uma luteada aqui rapidinho né vou montar nessa sala aqui, toda hora que eu ia mexer aqui entrava alguém nada vou levar um pouquinho aqui tinha umas caixas ali, agora que eu vi gulo, morta, mas o sinal ainda está ativo, ela deve ter engolido o locus nossa, coitado, mataram a mulher foi mal, gulo vai isso vai ser meio nojento que nojento que nojento os imortais me forçaram não pude fugir tô presa num porta-malas gravando isso acho que não vamos nos ver de novo eu preciso dizer que você é a pessoa mais correta que eu já conheci as coordenadas do posto da autoridade estão no locus eu vou fazer o que você me disse e eu vou engolir essa coisa espero que não me abram pra procurar mas você vai seguir o sinal até mim eu tenho certeza adios amigo Marshall mais notícias achei a gulo ela está morta droga vou sentir falta dela acho que é adios até nos reencontrarmos minha amiga ela deu sua vida por isso o locus com as coordenadas do posto da autoridade então vá precisamos ver como é o sistema de segurança deles a caminho pelo menos a última investigação dela não vai se perder amém ela vai estar bem ao nosso lado durante esta batalha poxa que pena né engraçado que no no inicio do jogo lá a primeira vez que a gente encontra com o Marshall ela estava lá né pedindo bebida pra ele achei que ela era só uma viciada mas parece que tinha algo a mais né sai daqui Pessoal para o vídeo não ficar muito grande Eu vou encerrar por aqui A gente continua no próximo Por favor inscreva-se Dê seu joinha e ative o sininho Fiquem com Deus e até a próxima